No final do século XIX, em uma época de grandes transformações industriais, dois irmãos desembarcaram em Detroit, trazendo consigo uma determinação inabalável. Poucos sabiam eles que essa jornada daria origem a uma história repleta de conquistas notáveis e desafios avassaladores. Os irmãos cujo nome se tornaria sinônimo de excelência automobilística foram Moray's e John Dodge. Com habilidades mecânicas excepcionais, os irmãos logo se estabeleceram como os artesões por trás do sucesso de Henry Ford e de sua empresa, suas mãos habilidosas moldaram os componentes cruciais dos veículos da Ford, contribuindo para o surgimento do icônico modelo T. No entanto, sua genialidade permaneceu nas sombras ofuscada pela fama de Ford. Mas a paixão e o espírito empreendedor dos Dodge não podiam ser contidos. Alimentados pela sede de criar algo único, eles decidiram trilhar seu próprio caminho, desafiando a indústria automobilística e estabelecendo sua própria marca. E foi assim que nasceu a Dodge Brothers Company. Com um compromisso inabalável com a qualidade e a inovação, os carros da Dodge conquistaram rapidamente o mercado, tornando-se uma força a ser reconhecida. Enquanto a rivalidade com a Ford crescia, a Dodge Brothers Company conquistou o segundo lugar nas vendas de automóveis nos Estados Unidos, sendo superada apenas pela empresa que um dia chamaram de parceira. No entanto, o destino parecia ter outros planos reservados para os irmãos Dodge. Conforme as circunstâncias conspiravam contra eles, a sorte começou a mudar. Desafios surgiram, obstáculos intransponíveis pareciam se multiplicar. A rivalidade com Henry Ford se intensificou, deixando para trás uma trama de desentendimentos e conflitos que mancharam o legado dos irmãos. Apesar de suas conquistas notáveis e das marcas que deixaram em milhões de automóveis ao redor do mundo, a história dos irmãos Dodge se tornou uma tragédia silenciosa, muitas vezes esquecida ou negligenciada pela memória coletiva. Porém, suas contribuições para a indústria automobilística permanecem inegáveis, redefinindo os padrões de qualidade e desempenho. A jornada dos irmãos Dodge é uma narrativa de coragem, determinação e superação. É um lembrete poderoso de como as forças do destino podem moldar o curso de uma vida e até mesmo reescrever o legado de grandes visionários. Esta é a história de dois homens cujo nome ecoa até os dias de hoje, deixando para trás o legado duradouro na indústria automobilística. Nos anos 1860, em uma pequena cidade chamada Neillis, no sudoeste de Michigan, John e O'Race Dodge nasceram em uma família humilde. Seu pai era dono de uma oficina de máquinas, onde os irmãos aprenderam desde cedo o valor do trabalho árduo e a importância de não reclamar das dificuldades financeiras. Apesar das condições modestas, John e O'Race cresceram unidos e compartilhavam a mesma ética de trabalho. Eles não se deixavam abater pela pobreza e faziam o possível para ajudar a sustentar a família. A infância difícil fortaleceu ainda mais o vínculo entre aqueles dois irmãos, em vez de separá-los como rivais. Em 1882, a família Dodge enfrentou dificuldades financeiras e teve que se mudar para diferentes cidades em busca de novas oportunidades. John e O'Race começaram a trabalhar na Upton Manufacturing, onde aprimoraram suas habilidades como mecânicos e ganharam valiosa experiência com ferro e aço. Enquanto trabalhavam na Upton Manufacturing, os Dodge se apaixonaram pelo ofício e desenvolveram uma verdadeira paixão por mecânica. No entanto, John decidiu que era hora de buscar novas oportunidades e deixar a cidade de Port Orwell. Com apenas 50 centavos no bolso, ele se dirigiu a Detroit, uma das cidades industriais mais promissoras da época. Em 1886, John conseguiu emprego na Murph Ironworks, em Detroit, ganhando um salário modesto. Um ano depois, O'Race também se juntou a ele na cidade e começou a trabalhar na mesma empresa. Ao chegarem em Detroit, a cidade fervilhava com a energia da indústria automobilística em crescimento. Era o lugar perfeito para os irmãos Dodge expandirem suas habilidades e vislumbrarem um futuro promissor. Com seu talento e determinação, eles buscaram oportunidades na cidade em rápido desenvolvimento. John Dodge rapidamente encontrou emprego na Murph Ironworks. Seu trabalho duro e habilidades notáveis chamaram a atenção de muitos e ele logo se destacou como um dos melhores trabalhadores da empresa. Sua reputação crescia e ele começou a ser reconhecido como um mecânico talentoso e confiável. O'Race Dodge seguiu os passos de seu irmão mais velho e também conseguia um emprego na Murph Ironworks. Com sua determinação e habilidade complementares, ele logo se mostrou um valoroso membro da equipe. Os irmãos trabalhavam lado a lado e pulsionando um ao outro, deixando sua marca na empresa. Enquanto trabalhavam na Murph Ironworks, John e o Race absorviam cada conhecimento e técnica relacionadas à fabricação de motores e maquinários. Eles estavam sedentos por aprender mais e aplicar suas habilidades em algo maior. A oportunidade de ouro surgiu quando Henry Ford, um visionário da indústria automobilística, fundou a Ford Motor Company em 1903. Ford estava em busca de profissionais qualificados para ajudá-la a construir seus inovadores automóveis. Conhecendo a reputação dos irmãos Dodge, Ford os contratou para trabalhar em sua fábrica. John e o Race foram encarregados de construir e aprimorar os motores dos veículos da Ford, garantindo sua confiabilidade e desempenho excepcionais. Com sua perícia em mecânica e dedicação ao trabalho, os irmãos Dodge se destacaram na Ford Motor Company. Eles se tornaram figuras chaves na produção dos automóveis da empresa e foram fundamentais para o sucesso inicial da Ford. No entanto, à medida que a Ford Motor Company crescia e se expandia, surgiram tensões entre Henry Ford e os irmãos Dodge. Ford tinha uma visão cada vez mais rígida e queria controlar todos os aspectos da produção, incluindo a fabricação de peças e componentes dos veículos. Os Dodge, com sua experiência e habilidades em fabricação, sentiram que seu trabalho estava sendo subvalorizado e que suas contribuições não estavam sendo devidamente reconhecidas. Frustrados com falta de autonomia e acrescente rivalidade com Ford, os irmãos Dodge decidiram dar um passo ousado e seguir seu próprio caminho. E assim, em 1914, John e Will Race Dodge fundaram a Dodge Brothers Company. Eles estavam determinados a criar sua própria marca de automóveis, focando na qualidade e na inovação. A empresa logo se tornou uma forte concorrente no mercado automobilístico, alcançando sucesso notável. A chegada dos irmãos Dodge em Detroit marcou o início de uma jornada repleta de desafios e conquistas. Sua experiência na indústria automobilística e sua coragem para seguir seus próprios sonhos se tornaram a base de um legado duradouro. A história dos irmãos Dodge estava apenas começando, e eles estavam prontos para deixar uma marca indelével na indústria que tanto amavam. Com a fundação da Dodge Brothers Company, os irmãos John e Will Race Dodge tinham um objetivo claro em mente. Construíram uma empresa que produzisse veículos de alta qualidade e tecnologicamente avançados. Para alcançar esse objetivo, eles estabeleceram uma oficina de máquinas que se tornaria o coração pulsante de sua empreitada, localizada em Hamtrak, ainda em Michigan, a oficina dos Dodge Brothers era o lugar onde a excelência em engenharia e a precisão nos detalhes se encontravam. Os irmãos reuniram uma equipe de talentosos engenheiros e mecânicos dedicados a projetar e fabricar componentes automotivos com os mais altos padrões de qualidade. A reputação da oficina dos irmãos Dodge se espalhou rapidamente. Sua habilidade em fabricar pressas de precisão como motores, transmissões e chassis chamou a atenção de outros fabricantes de automóveis. Logo, empresas como a Oldsmobile e até a Ford estavam terceirizando a produção de componentes para a Dodge Brothers Company. Então, os irmãos Dodge aprimoraram constantemente seus processos de fabricação, introduzindo técnicas inovadoras que aumentaram a eficiência e a qualidade dos produtos. Eles foram pioneiros na adoção de máquinas, ferramentas avançadas e métodos de produção em massa, impulsionando a indústria automobilística para novos patamares. A oficina dos Dodge Brothers era um ambiente de trabalho movimentado e inspirador. Os funcionários eram incentivados a pensar fora da caixa e a buscar soluções inovadoras. John e o Race estavam sempre presentes, supervisionando e colaborando ativamente com a equipe, mantendo uma atmosfera de camaradagem e excelência. Com o sucesso da oficina, os irmãos Dodge puderam investir em pesquisas e desenvolvimento. Eles estavam determinados a criar veículos que superassem as expectativas dos clientes, tanto em termos de desempenho quanto de conforto. Seus esforços culminaram no lançamento do icônico modelo Dodge Brothers modelo 30 em 1914. O modelo 30 foi um sucesso instantâneo, conquistando a reputação e confiabilidade e desempenho excepcionais. A Dodge Brothers Company começou a ganhar destaque na indústria automobilística, expandindo sua linha de produtos e conquistando a confiança de um número crescente de clientes. À medida que a demanda por veículos Dodge aumentava, os irmãos Dodge tomaram a decisão ousada de construir sua própria fábrica de montagem. Em 1910, a planta de Hamtrank foi inaugurada, marcando o início de uma nova era para a empresa. A fábrica foi equipada com tecnologia de ponta e um sistema de produção eficiente, permitindo que a Dodge Brothers Company atendesse a crescente demanda por seus veículos. A combinação de oficinas de máquinas altamente especializada e da moderna fabricação de montagem posicionou a Dodge Brothers Company como uma força a ser reconhecida na indústria automobilística. Seu compromisso com a qualidade e a inovação lhes rendeu uma base sólida de clientes leais e impulsionou seu crescimento contínuo. A oficina de máquinas dos irmãos Dodge se tornou um símbolo de excelência e precisão na indústria. Seus produtos eram reconhecidos por sua engenharia sólida e durabilidade excepcional. Os veículos Dodge se tornaram uma escolha confiável para os motoristas que buscavam qualidade e desempenho. A jornada dos Dodge Brothers estava repleto de desafios e triunfos, mas eles continuaram a perseguir sua visão de criar uma marca automotiva incônica. Sua oficina de máquina era o centro de sua paixão e expertise, alimentando seu desejo de inovar e fornecer aos clientes o melhor que a indústria tinha a oferecer. A história dos irmãos Dodge está intrinsecamente ligada a de Henry Ford, o lendário fundador da Ford Motor Company. No início do século XX, os irmãos Dodge já eram respeitados no setor automobilístico por sua habilidade em fabricar componentes de alta qualidade. Foi essa reputação que chamou a atenção de Henry Ford. Em 1903, Henry Ford fundou a Ford e começou a produzir seus primeiros veículos. No entanto, ele logo percebeu que para alcançar a produção em massa e tornar seus veículos acessíveis ao público geral, ele precisava de parceiros confiáveis que pudessem fornecer componentes automotivos de qualidade. Foi então que Ford fez uma parceria com os irmãos Dodge. Ele reconheceu seu talento e experiência em engenharia, bem como sua capacidade de produzir peças precisas e confiáveis. A Dodge Brothers Company começou a fabricar componentes chave para Ford, incluindo motores, transmissões e chassis. Essa parceria entre Ford e os irmãos Dodge foi essencial para o sucesso da Ford Motor Company. Os irmãos Dodge estavam por trás da qualidade e confiabilidade dos primeiros veículos produzidos por Henry Ford. Sua oficina de máquinas era uma parte vital da cadeia de suprimentos da Ford, ajudando-a a impulsionar a produção em massa e o crescimento da empresa. À medida que a Ford Motor Company prosperava, a demanda para seus componentes automotivos cresceu ainda mais. Impulsionando o sucesso da Dodge Brothers Company, a parceria entre Ford e Dodge fortaleceu ambos os negócios e levou a um período de crescimento significativo para ambas as empresas. No entanto, à medida que o tempo passava, surgiram algumas tensões entre Henry Ford e os irmãos Dodge. Os Dodge perceberam que a Ford Motor Company dependia cada vez mais deles e começaram a buscar maior autonomia e reconhecimento pelo seu papel de sucesso na empresa. Eles também buscavam mais controle sobre sua própria produção e queriam diversificar seus negócios além da parceria com a Ford. Foi em 1913 que os irmãos Dodge decidiram fundar sua própria empresa de automóveis, a Dodge Brothers Motor Vehicle Company. Eles viram a oportunidade de entrar no mercado automobilístico como um fabricante dependente, competir diretamente com a Ford e outros fabricantes já estabelecidos. Essa decisão marcou o início de uma rivalidade entre Ford e Dodge. Os irmãos Dodge estavam determinados a provar que poderiam construir carros melhores que a Ford. E a Ford, por sua vez, estava decidida a manter sua posição dominante no mercado automobilístico. Com a fundação da Dodge Brothers Motor Vehicle Company, os irmãos Dodge estabeleceram sua própria marca de automóveis. Essa seção da Dodge foi fundada em 1913 e rapidamente se tornou conhecida por seus veículos confiáveis e de alta qualidade. Os modelos iniciais, como já falado, Dodge Model 30, foram bem recebidos pelo público. A empresa combinava habilidade mecânica excepcional, inovação tecnológica e atenção aos detalhes, produzindo carros que atendiam as necessidades dos consumidores da época. O Dodge Model 30 foi um dos modelos destaque da Dodge. Ele oferecia um motor de quatro cilindros com potência e desempenho impressionantes. Esse modelo se tornou um sucesso de vendas e ajudou a estabelecer a reputação da Dodge como uma fabricante de automóveis de alta qualidade. Ao longo dos anos, a Dodge continuou a inovar e lançar novos modelos, como o Dodge Série 116 em 1923 e o Dodge Sênior em 1927. Esses modelos expandiram a linha de produtos da Dodge e fortaleceram sua posição no mercado automobilístico. Apesar do sucesso inicial da Dodge, a parceria entre os irmãos Dodge começou a enfrentar dificuldades. Tensões e divergências entre John e o Race Dodge surgiram, afetando o funcionamento completo da empresa. Tragicamente, em 1920, a saúde de John Dodge começou a se deteriorar. E ele faleceu ainda naquele ano, em janeiro de 1920, devido a complicações de pneumonia. A morte de John foi um golpe devastador para Dodge Motors Company e ainda mais para o Race. O Race Dodge assumiu a liderança da empresa após a morte de John, mas sua saúde também começou a se deteriorar. Infelizmente, ele não conseguiu superar suas doenças e faleceu apenas alguns meses depois da morte de John, em dezembro de 1920. A perda dos dois irmãos furadores foi um grande golpe para Dodge. A empresa continuou a operar sob a liderança de executivos nomeados, mas a ausência dos irmãos Dodge deixou um vazio irreparável na empresa. Em 1928, a Dodge foi adquirida pela Chrysler, encerrando oficialmente o legado dos irmãos Dodge na indústria automobilística. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário, curta o vídeo, não se esqueça de se inscrever. Nós soltamos dois vídeos citando outros tipos de negócios. Fizemos um vídeo sobre a Disney e fizemos um vídeo também sobre a Gucci. Caso você tenha interesse em algum dessas marcas, vai lá dar uma olhada e fortalece essa nova fase do nosso canal, beleza? Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho